Música O Método Jafé nasceu em Brasil em 1974, quem criou era meu pai, Alberto Jafé. Ele queria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de tocar um instrumento e, mais que isso, de tocar em grupo, em uma orquestra. Depois de uma semana com a professora Renata Jafé, tive uma grande surpresa encontrar essa turma de jovens argentinos fazendo esse trabalho tão surpreendente. Música Vamos fazer uma apresentação no 17 de fevereiro, onde os jovens irão mostrar para sua família e amigos mais próximos o que aprenderam aqui. Música 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 A partir do momento que cada um desses meninos toca uma nota musical, a partir do primeiro som, já mudou a vida deles para sempre. Música 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 Música